Enquanto isso, vamos falar um pouquinho mais da nossa NDFM, que está comemorando dois anos de operações. E nós estamos conhecendo a história de quem faz a nossa rádio. Hoje, o destaque é o comunicador, domador e cantor João Cabral. Mas bate! Boas, amigos e amigas! Eu sou o João Cabral, locutor da NDFM, apresentador do programa Galpão da Instância e domador de cavalos. A gente é a estrada que liga o campo à cidade. O que me fez vir para a NDFM, eu acredito que é algo que faz também os ouvintes da ND estarem junto com a gente. Que aqui na NDFM a gente tem algo diferente, onde a gente pode ser a gente mesmo. Ter a nossa naturalidade de agir, de pensar, de fazer as coisas, ter liberdade. O que me trouxe para a NDFM foi exatamente essa liberdade. Hoje, aqui dentro, a gente tem um programa gaúcho, onde a gente apresenta ele sem muita formalidade, mostrando para as pessoas a realidade daquilo que a gente é, da nossa origem, que eu sou da origem do campo. E a origem daqueles que também nos ouvem e acompanham a gente, que tem essa mesma origem, às vezes da cidade, mas com o coração de campo. Sucesso. Para mim, essa é a frase que define. Porque a gente chegou aqui há um ano atrás, começamos com o programa, fomos plantando essa semente. E hoje, sim, eu vejo o programa um sucesso. Um sucesso na questão de que a gente continua falando da cultura, da tradição, da música gaúcha e conquistando cada vez mais amigos. Amigos aqui dentro da rádio, amigos da TV e amigos do outro lado que acompanham a gente. Eu sou, como diz o outro, meio epilético. Eu gosto de todos os ritmos, sendo música e música boa. Mas a música gaúcha, que é a nossa origem, né? Que é daquilo que eu gosto, é óbvio, né? Mas a música sertaneja de raiz. Se toca uma música sertaneja de raiz, um tunico e tinoco, um milionário José Rico, eu gosto bastante. Para vocês que acompanham a NDFM, para vocês que estão com a gente, um sapucaio da fronteira, mais ou menos desse jeito. Um abraço bem chinchado no gaúcho, né? João Cabral, um talento, um dos nomes da NDFM, que é feito por várias vozes e muitas cabeças. Tem muita gente trabalhando, produzindo, vendendo comercial, nas ações que a rádio realiza por toda a cidade. E por tudo isso, temos que festejar.